Bateu com força, bora, resvalou! Gol do Cruzeiro, Wesley! Lá tocou o Marcelo! Gol do Cruzeiro, Marcelo! Mas numa bobeira incrível da defesa! Olha o Wesley, tentou cobrir, cobriu! Gol! Na saída do Gel! O Wesley tocou por cima do goleiro na sobra que ficou com ele! Você vê aí, o Gel tentou a saída, chutou em cima, chutou no braço! Mas o juiz interpretou como bola na mão! E ele cobriu o Assis, o Assis ficou na reclamação! O juiz não deu 3 a 0, Wesley! Quase o segundo!